E aí galera, aqui é a Sky e a gente tem aqui pra simular a final da Eurocopa 2020 Eu sei que a final já passou, a Itália fez no Pian, mas eu gostaria de simular aqui com vocês Pra ver quem se nega ao Pian aqui no FIFA E lembrando que eu não vou jogar, beleza? Eu vou simular pra ser CPU, vou ter CPU Beleza? Então, fiquem com o vídeo Então, já estamos aqui, Itália vs Inglaterra, que pra final da Eurocopa Lembrando que eu não vou jogar, vai ser CPU contra CPU, então para lá Começa a partida Inglaterra dá sua primeira posta de bola Inglaterra, Itália Quem será que vai ser campeão aqui no FIFA? Deixa seu comentário aí Não vale passar o vídeo pra tentar saber o que é, hein? Não vale Comentem aí o que acha Magari 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 Não sei como se fala Deixe sua opinião de quem vai vencer aqui no FIFA Porque na vida real já aconteceu Quem vai vencer aqui no FIFA? Inglaterra vai tentar atacar Chute Defesaça Lembrando que eu não tô jogando, beleza? É CPU contra CPU Cantei pra Inglaterra Saga da Itália afasta Eu vou cortando aqui E quando tiver algum lance perigoso Eu volto, beleza? O Inglaterra tá chegando Ele toca pro Kane e chuta aí a gol Gol da Inglaterra Harry Kane Inglaterra já saiu na frente Gol de Kane Aos 13 minutos de jogo Outro ataque da Inglaterra Logo depois do gol Ele chuta E quando ele defende Descantei pra Inglaterra Pra fora Os borruguinhos Não Descantei A vida é lindo Agora A Inglaterra está chegando E a Zaga da Terra afasta Insigne Olha A tag da Itália Vai chegando Ballotelli Ele chuta e é gol Gol da Itália Ballotelli Tudo empatado novamente Deixa sua opinião aí de quem vai vencer aí nos comentários Quero ver quem tem mais torcida A Inglaterra chegando E o coleiro defende Mas a posta de bola continua com a Inglaterra Ele vai, ele chuta aí e é gol Gol do Kane de novo Gol da Inglaterra Dois é um pra Inglaterra, dois gols de Kane Será que o Cabo Had Tricky de Kane Quem vocês queriam que fosse campeão na vida real Quem vocês queriam que fosse campeão Começa de novo Com Inglaterra na frente, dois a um Dele Alli Toca atrás de novo Henderson toca na frente Para Sterling Ele vai, toca para Henderson, ele chuta aí pra fora Pra fora Juiz para o jogo, por quê? Falta Desapar a costa e tomar o maranço É, era amarelo Pega para Henderson E a Itália rouba a bola E acaba o primeiro tempo dessa final de Copa América do FIFA 19 Inglaterra na frente com dois gols de Kane Quem você acha que vai vencer? Coloca aí nos comentários Vamos para os 45 minutos dos finais Olha o Itália chegando Pelegrini conduz a bola Toca para Insigne E a Inglaterra rouba a bola Mas a postura de bola continua com a Itália Ele vai, ele cabecei, ele chuta e é gol Gol da Inglaterra Voltamos aqui Com a minha dizendo Dois gols de Kane e dois gols de Balotelli Esse é o repleto do lance Pra quem quer ver O cara tava aberto, né? Entregaram 2x2 nessa final Se continuar assim vai pra prorrogação E depois se continuar 2x2 Ou qualquer outro empate Vai pros pênaltis Beleza? Olha a Inglaterra chegando Harry Kane Logo para a Lindner E a Inglaterra rouba a bola Mas a postura de bola continua com a Inglaterra Ele vai, quando sai a bola Ele chuta e Donnarumma defende E foi uma baita defesaça, né? Esquentei pra Inglaterra E a Itália rouba a bola Contra-ataque para a Itália Romangoli vai pra cima Dá o drible Toca para a Insigne Toca para a Balotelli O cara que pode fazer o seu hat-trick nesse exato momento Dá pra costa Toca para a Candreva Ele vai e pique for the fame Olha a Inglaterra chegando Lingard Toca para... Ah, era para o Sterling Só que o Bonito roubou a bola O Bonito toca errado Henderson Toca para a Daliali Henderson novamente Toca para Harry Kane Ih, que a André vai roubar a bola Parece que ela tá chegando Vard Que acabou de entrar Harry Kane Dá a pedalada e não consegue Pós-de-bola Fica com a Itália E acaba o jogo Prorrogação Fica 2x2 E vamos para a prorrogação Dessa final de Eurocopa Deixa aí nos comentários Quem você acha que vai vencer, beleza? Vamos para a Clássica Sai Kane Entra a Rashford pelo lado da Inglaterra Lingard rouba a bola Vai e manda o ataque para a Inglaterra Continua com a passo de bola, Lingard Ele tenta até o triple Ele não consegue Ele vai Ele chuta aí pra fora Escanteio para a Inglaterra Trippier na bola Vai e manda o gol 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 contra Voltamos aqui Gol contra Para o lado da Itália Cara, cabeceou para o próprio gol Cabeceou não, né? Foi de peito mesmo Recomeça o jogo Com Inglaterra na frente Na prorrogação Gol contra Vai Inglaterra chegando Trippier Vai conduzindo a bola Ele protege a bola Mas não consegue conduzir Posse de bola Posse de bola Fica com a Itália Boa aventura Toca para André Avelotti Ele vai conduzir a bola Consegue dar o triple Toca para Oroginho E acaba o primeiro tempo da prorrogação Inglaterra na frente Com gol contra Será que esse gol contra Vai ser decisivo Para essa final de Eurocopa? Deixe sua sugestão aí embaixo Vamos para os 15 minutos finais Recomeça o jogo Com a primeira posse de bola Da Inglaterra Rashford Vai tentando E não consegue Bônus de roubar a bola Toca para a Bona Aventura Itália vai armando um ataque Contra a Inglaterra Nessa final de Eurocopa 2020 Será que a Itália vai ser campeã aqui Igual foi campeã lá na vida real? Lá na Inglaterra? Será? Deixe sua opinião aqui E as jogas da Inglaterra Afastam o ataque da Itália Olha o chute de muito longe O goleiro defende Só que foi um franguinho ali Se tivesse algum jogador da Itália ali Seria gol E acaba o jogo Inglaterra é campeã Dessa final de Eurocopa Com um gol contra Decisivo na prorrogação Gol contra Se tornou decisivo Para essa Final de Eurocopa Vocês acertaram? Vocês achavam que a Inglaterra ia ganhar? Quem achou que a Inglaterra ia ganhar? Achou certo Quem achou que a Itália ia ganhar novamente Chegou na vida real? Achou errado Então Inglaterra é campeã Dessa Eurocopa 2020 Então A gente vai se tornando bem por aqui A Inglaterra foi campeã Em cima da Itália Foi bem diferente Do que aconteceu na vida real Porque a Itália foi campeã A Itália foi campeã E também foi nos pênaltis Não foi na prorrogação Então É isso Eu vou encerrar o vídeo por aqui Obrigado a todos que assistiram Obrigado a dar um vídeo Me sigam nas minhas redes sociais É O meu Instagram Aqui Também vai estar aqui na descrição Ou então vai lá Se inscreve aí E pesquisa Alana Com S M P Entendeu? Então é isso Não esquece de se dividir E Tchau